Cerca de 80 agricultores de diversos municípios do Vale do Caí participaram de uma tarde de campo sobre controle orgânico da mosca das frutas. O objetivo da iniciativa, pioneira na região, foi o de apresentar alternativas mais sustentáveis de manejo, especialmente para os produtores que investem em cultivos livres de agroquímicos. Confira na reportagem. Com o objetivo de divulgar técnicas orgânicas disponíveis para o controle da mosca da fruta, a Emateria R.S. Ascar, com o apoio da Prefeitura de Harmonia e da Associação Companheiros da Natureza, realizou no mês de abril um dia de campo sobre o tema. O evento ocorreu na propriedade do agricultor Eduardo Schroeder, da localidade de Morro Peixoto, e contou com a presença de produtores de diversos municípios do Vale do Caí. O encontro entre técnicos e fruticultores possibilitou a discussão de alternativas mais sustentáveis para o controle da praga. Bom, aqui na propriedade do Eduardo Schroeder, ele realiza esse controle da mosca das frutas, por isso que foi escolhido aqui, ele realiza o controle orgânico. E o controle orgânico é uma novidade no controle da mosca das frutas. Até o presente momento, até 5, 10 anos, nós não tínhamos métodos eficientes e efetivos para controlar a mosca das frutas. Ao longo desse tempo, foram surgindo alternativas, novos materiais, e hoje já é possível afirmar que se faz o controle da mosca das frutas de forma ecológica, como está acontecendo nessa propriedade. Então, o dia de campo foi planejado para divulgar os métodos orgânicos, ecológicos, do controle da mosca das frutas. Na ocasião, foram quatro estações de trabalho, em que se discutiram assuntos como a bioecologia da mosca das frutas, o monitoramento da incidência do inseto, os produtos orgânicos utilizados no controle, e a aplicação prática das tecnologias disponíveis. Tinha uma armadilha longe, 10, 15 metros ao redor do pomar. O que você vai fazer? Botar mais armadilha. Botar uma a cada três plantas naquele lugar onde a mosca está chegando. Entre as tecnologias apresentadas, aquelas denominadas de atrativos, reduzem a chance de captura de outros insetos que seriam benéficos, como os inimigos naturais. O extensionista Derli Bonini explica mais sobre estas alternativas que não agridem a natureza. Aqui nós temos a tecnologia da isca ecológica, isca tóxica ecológica, que é uma mistura de uma proteína hidrolisada, um atrativo da mosca, que no seu interior ela contém uma espinosina, que é considerada internacionalmente como um produto orgânico. Então essa isca atrai a mosca e a mosca se alimenta dessa isca e morre. E também nós temos o que chamamos de captura maçal, com os frascos caça-mosca, onde no seu interior também tem um produto de última geração, que é um atrativo. Ele se chama ceratrapi e esse produto atrai muito a mosca, ele captura muitas moscas. Então a conjugação desses dois métodos, que são a armadilha com o ceratrapi e a utilização de atrativos com um produto inseticida, que se chama isca, esses produtos dão conta de controlar a mosca das frutas. Esse produto se chama ceratrapi, esse produto aqui é extraído do intestino do porco e ele é super atrativo. Se vocês olharem essas garrafinhas que foram penduradas, vocês vão passar por aqui, vão ver as garrafinhas penduradas, vocês vão ver que aqui está cheio de mosca. Isso aqui nós contamos, ali no município de Pareci Novo, numa propriedade, em uma semana pegou mais do que 150 moscas. Felizmente, nos últimos tempos para cá, existem algumas ferramentas que apareceram e que têm ajudado a gente a fazer um controle um pouco melhor da mosca. Eu basicamente, antes de ter o ceratrapi e o succes, eu trabalhava só com a cauda sufocal. Fazer aplicações a baixa dosagem, 2%, aí a cada três semanas se dava uma chuva muito forte, um período muito chuvoso, repetir a aplicação. E a sufocal é um produto que ele cria uma repelência dentro do pomar à mosca, pelo próprio cheiro que ele deixa. Produtor orgânico de laranjas e bergamotas desde o ano 2000, o anfitrião da tarde de campo fala com propriedade sobre os métodos utilizados no controle orgânico e sobre como a mosca pode representar um grave problema para o fruticultor se ela não for monitorada e controlada. A mosca te dá um dano direto, você não tem uma perda na qualidade estética da fruta, na qualidade visual da fruta, você tem uma perda de produção. É um produto que se torna impróprio para a venda, tanto que a fruta cai no chão, depois a mosca faz a ovoposição, uma larva se desenvolve no interior da fruta e a fruta acaba caindo. Então, você tem uma perda direta, um produto que não tem outra forma de aproveitamento. Formado em agronomia, Eduardo utiliza a experiência adquirida para disseminar os conhecimentos. Não por acaso, foi o responsável pela estação que abordou a aplicação prática das técnicas orgânicas disponíveis para o controle. Para nós, como produtor orgânico, esse é um dos pilares que a gente tem na produção orgânica, ou seja, a gente repartir o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que eventualmente a gente gera com alguma tecnologia que a gente adapta e que eventualmente dá certo, oferecer isso para o maior número de agricultores, sejam eles convencionais ou não. É uma forma de a gente minimizar um pouco os efeitos dos produtos quimicamente mais fortes e ajudar a desenvolver tecnologias limpas para a produção. A questão da produção orgânica tem três pilares básicos. Um é a saúde do meio ambiente, outro é a saúde do produtor, eu me preocupar com o que eu estou fazendo e o mal que eu posso estar fazendo para mim mesmo, utilizando alguma técnica agressiva. E principalmente no sentido do consumidor que eu estou levando o meu produto, oferecer o meu produto com uma garantia de pureza, uma garantia, um produto que vai para um idoso, vai para uma criança, começa o consumidor saber que esse produto está isento de qualquer contaminante perigoso para a saúde dele. Além de apresentar as técnicas modernas disponíveis, sejam elas o uso da cauda sufocálcica ou o uso de produtos diversos e autorizados para o manejo agroecológico, como o ANAMED, o SUCCESS e a CERATRAP, Eduardo menciona técnicas antigas e eficientes, como o empapelamento dos frutos. O uso desta e de outras técnicas tem a sua eficiência atestada por outros agricultores, como é o caso do fruticultor aposentado Olavo Kunrat, que também é um defensor da adoção de formas consideradas mais limpas para o cultivo. Em primeiro lugar, é por causa que defensivo sempre é um produto perigoso, né? A gente vai trabalhando, trabalhando, e quando vê, aparece uma doença, coisa parecida, aí o médico logo pergunta, o senhor trabalhou com defensivos? Aí tem essa coisa que é uma coisa que é tóxico, inclusive para o produtor que está manejando e também para o consumidor, naturalmente. Aí a gente pensou que não produzir mais tanto, tanta qualidade, mas pelo menos aquilo não fazia mal para ninguém, nem para o produtor, nem para o consumidor. Então, é a respeito da saúde, né? Própria saúde. Dada a importância do tema, a Emater RS Ascar considera o evento de harmonia como o marco inaugural de uma série de ações que possibilitarão aos fruticultores a reflexão e, quem sabe, a transição para o cultivo agroecológico. A intenção é estimular esse modelo cada vez mais. E nós teremos várias outras ações que são planejadas através do escritório regional da Emater, junto com os municípios, como outras tardes de campo e também o monitoramento e o acompanhamento técnico das nossas unidades de referência de agricultura, que são relacionados com o programa de gestão. Então, nessas propriedades, onde tem fruticultura e onde tem problema de mosca das frutas, os colegas farão um acompanhamento técnico e utilizarão essas propriedades para fazer as demonstrações. É questão de mentalidade, de querer produzir organicamente. Esse é o principal objetivo. A família toda pode ir lá no pé, pegar a fruta, comer, sem problema nenhum. É uma coisa que é mais natural. É uma coisa que é mais natural.